Fala corredores, tudo bem? Olha o que chegou pra gente, ó. A remetente é TomTom Sports. Tô desesperado pra abrir essa caixa que eu tô curioso pra ver o que tem aqui dentro, mas quero dividir com vocês essa ansiedade, essa experiência. Mas calma aí. Tô reparando que tá diferente o cenário, né? Pois é. Eu me mudei pro Rio recentemente, a trabalho. Então eu fico aqui durante a semana e ao final de semana eu volto pra Rio de Fora. Mas como esse final de semana eu vou correr aqui e eu tô desesperado pra abrir essa caixa, não vou aguentar esperar voltar o final de semana pra casa. Então, vamos gravar aqui mesmo. Vamos ver o que tem aqui dentro? Cara, eu tô ansiosaço. Vamos lá. Me acompanha aqui. Bora lá? Ó. Que rúfilos tambores. Eita. Ó. Plástico bolha. Só esse aqui já valeu, hein? Ó. Vixe. Vem. Sai pra lá do plástico bolha. Chegou uma cartina da TomTom aqui, ó. Bolsinha. Viseira. Ah, cara. Quem não gosta de ganhar viseira, hein? TomTom branquinho, bonitinho, ó. Squeeze. Ó. Transparente. Bonitinho. E tem mais alguma coisa aqui na caixa. Cara. Olha só isso aqui. TomTom Adventure. Eu tô seco nesse relógio. Bem. Vamos abrir aqui? Exploração de trilha. Tem batimento cardíaco. Fone de ouvido Bluetooth. GPS. Altímetro. Cinco zonas de batimento. Resistente a água. Quarenta metros. Cara. Que relógio. Que roupa os tambores novamente. Porra. Vamos lá. Olha que o bicho é bonito, hein? Olha. Aqui veio. A caixinha vazia. A parte de baixo vem. Manual. 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 Carregador do relógio. Carregador do fone Bluetooth. E as borrachinhas. As borrachinhas do fone, ó. Tchan, 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 tchan. Carregador do fone. O fone Bluetooth, com os comandos dele aqui. Vamos colocar ele aqui? Ó. Ah, tem um controle aqui, ó. Que ajusta. Pra poder ficar mais... Pra não ficar balançando. Pô, caixa... Não tô ouvindo nada lá de fora. Nada, nada. Muito massa. E... E agora é a hora dele, ó. Olha o danado aqui. Caramba, hein? Olha como é que ele fica no pulso. Pô, vou ser muito sincero. Em fotos, algumas pessoas que usam, eu achava que ele era muito maior. Pô, bem tranquilo o tamanho dele aqui, hein? Ó, prende aqui embaixo. Tá vendo? Olha como é que ele fica no pulso. Bacana, né? Vamos tirar agora aqui. Boa. Aqui embaixo, ó. Onde que mede o batimento, o LED. Ha, chocou ele ligar agora, né? Calma aí. Segura essa ansiedade. Que eu segurei um pouquinho a minha. Agora aguenta você também. Vamos fazer um review desse relógio. E mostrar tudo o que ele faz. Fazer treino de trilha, treino de asfalto. Já, já a gente solta esse vídeo. E a gente explica tudo pra vocês. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que quer comprar esse relógio. E já, já nós vamos soltar o review dele. E aí o cara vai estar na dúvida. Com certeza que ele vai comprar esse relógio. Porque pelo que já vi dele aí, o bichinho é bom, hein? Siga o nosso programa nas mídias sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo pra ficar bem fácil. A programa quilometragem. E claro, não deixe usar a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa quilometragem. Tudo junto. Pra que a gente possa colocar a sua foto no nosso mural de fotos semanal. Já é famosa. A galera curte bastante. E pô, dá aquela mola pra gente. Se inscreve no nosso canal. Pra que a gente possa continuar a fazer vídeos. E alcançar mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal. Marca aquele sininho de notificação. Pra assim que nossos vídeos saírem na segunda-feira. E até o próximo vídeo. Valeu!